É agora, hein? Agora o noivo vai entrar. Será que a Jéssica vai entender tudo agora? Não sei. Se prepara, porque agora é hora da surpresa e vai ser muito especial. Tô indo, amor! Jéssica, em primeiro lugar, obrigado por mostrar pra todo mundo o coração que você tem. Eu sei que é tarde, o casamento não vai acontecer mais, mas... eu quero dizer que... que o teu gesto foi muito especial. Eu quero dizer que você e teu marido não estavam naquele carro por acaso. Vocês chegaram na hora certa. Na verdade, não tem casamento nenhum. Eu só queria conhecer uma moça que por um milagre está aqui hoje, que teve um começo de vida difícil, muito difícil, mas Deus quis que essa moça estivesse aqui hoje. uma mulher que escapou da morte ainda, bebezinha, que encontrou um homem especial, que conseguiu construir a sua casinha com muita dificuldade, mas que essa casinha ainda é pequenininha, né? Que os filhos têm que dormir na sala. Deus deu a chance daquela menina, daquele bebê, reescrever a sua história. E hoje, a escolha era tua. Se você mostrasse que você realmente tem um coração bom e ajudasse a nossa noiva, você iria encontrar com o noivo dela. Você iria me encontrar. E você provou o tamanho do teu coração e é por isso que eu estou aqui para dizer uma coisa para você. chegou o dia da realização do teu sonho. Essa menina é uma grande atriz. Não é noiva coisa nenhuma. Eu não vou casar com ela, senão eu vou morar na casinha do cachorro, porque eu já sou casado. O carro de vocês não parou no posto por acaso? Tudo isso a gente fez para dizer de uma forma muito especial que você está no Hora do Faro. E falta te falar uma coisa, tá? Eu não posso te dizer ainda quem é que está por trás disso tudo. Mas existe uma pessoa e é por causa dela que isso está acontecendo. Agora eu quero o meu abraço. Eu acho que tem alguém que merece um abraço também, né? Bom, você está aqui hoje por um milagre, né? Você está viva por um milagre. Quando você ouve a história, o que você passou, qual é a sensação que dá, Jéssica? Porque, claro, você era um bebê, você não lembra de nada. De dois meses. Você tinha dois meses. Quando você ouviu essa história do que tinha acontecido com a tua mãe, com a tua avó, com o teu avô, quantos anos você tinha? Há dias sete anos. Sete? Sete anos. E o que você sentiu? Eu senti o sentimento de gratidão por a minha mãe, que me criou, ter me pegado. Mas eu senti o meu sentimento muito de curiosidade de saber da história realmente como ela era. Porque eu sabia como as pessoas me contavam. Aí, quando eu vi os jornais, que eu tenho os jornais que minha mãe fez para mim, foi quando eu descobri tudo. E, ao mesmo tempo, eu senti um sentimento de alívio por não ter morrido tão bem naquela tragédia. Você ainda se pergunta por que que isso aconteceu? Sim, muito. Por que que minha mãe foi sem eu conhecer? Por que minha avó foi? Meu avô foi sem eu conhecer? Você sente falta de ter a presença deles ao lado do que a gente? Sim, porque muita gente fala muito bem deles, né? Fala deles para mim, a família toda. E fica aquele sentimento de querer ter conhecido, de querer ter... Saber como é que eram, né? Mas, no meio dessa tragédia toda, Deus colocou na sua vida um anjo? Sim. A sua tia, avó? É. Ela era a madrinha da minha mãe na época. Ela era a madrinha da tua mãe? Da minha mãe. E ela decidiu criar você? Sim. Pelo que ela me conta, ela falou que foi o primeiro pensamento dela quando aconteceu que ela me viu lá. Foi me pegar como filha para me criar. A mãe, o nosso falecer, falou para ela que se, caso ela viesse a falecer, era para cuidar de mim. Então, ela fala que foi uma promessa que ela fez e cumpriu. E ela faz isso até hoje? Sim. Demais. Eu amo aquela mulher. Eu não tenho palavras para agradecer por tudo que ela fez por mim, pela pessoa que ela é na minha vida, minha mãe, né? como eu amo essa mulher. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store.